Bom dia pessoal, vem Davi, esse tá caiu não, mas estamos indo levar Davi na escolinha, um bom dia pra vocês, vai ter que ser de noite, um pouquinho da manhã, e resolvi fazer um vlog agora, nosso dia. Acabei de deixar o Davi na escola, hoje eu tava com uma preguiça, mas ele veio, e veio caminhando até lá em casa, ele tá caminhando bastante agora, porque ele era bem preguiçoso pra caminhar, e agora eu vou tomar um café, valeu, vocês podem tomar um café comigo, aqui na Incazente. Aqui na Itália ainda precisa de máscara, então nos lugares, principalmente na rua, eu ainda vejo as pessoas usando, e às vezes dá uma especificação pra ainda usar, mas é um saco, né, e eu como tô com o nariz meio trancado, por conta da gravidez, assim, eu fico sem ar, muito fácil, aí eu não gosto de ficar com máscara na rua, se tiver muita gente em volta, mas tipo, quando não tem ninguém, eu fico sem máscara. E esse aqui é o meu cafezinho do dia, um cinnamon roll, que é um enroladinho de canela, com um creminho em cima, um latte macchiato, que é café com leite, e eu tô nesse lugar aqui, que se chama Mr. Cinnamon, é muito gostoso. Agora dá pra ver melhor, ele é um rolinho, que tem canela, uma massinha, e daí veio esse creminho aqui branco, que é tipo, sei lá o que que é isso, mas é um rolinho docinho, assim, não é chocolate. Fiquei aqui respondendo as mensagens no inbox, que tem bastante, tinha bastante mensagem, então eu tirei esse tempinho pra responder vocês lá no Instagram, você não me segue, inclusive, me segue lá. E eu tô me sentindo tão inchada, gente, meu Deus, meu nariz, e nossa, eu preciso ver minha unha hoje, gente. E agora eu vou dar uma voltinha, vou caminhar um pouco aqui nessa rua Trieste, bem bonitinha, vou ir até o palácio, e depois volto pra casa, que eu tenho que arrumar a casa aí. Gente, o dia tá tão lindo, tão gostoso, logo vai dar pra tirar o casaco, tá muito, muito gostoso. Nossa, eu acho essa loja linda. Ó, gente, essa loja é muito chique, muito maravilhosa. Tem muita coisa linda aqui. Enfim, agora eu vou caminhar um pouco, porém, vida de grávida não é fácil, porque eu já tô com vontade de ir no banheiro. Uma coisa que eu sinto falta aqui nessa cidade é aquelas lojas bem grandonas que tinha lá em Zaragoza de maquiagem e produtos de beleza. É difícil, assim, nos mercados você não encontra, tipo, o La Roche, essas marcas pra comprar, diz que quer mesmo, sabe? E aqui eu também não tô encontrando lojas grandes. Não sei, talvez tenha uma escondida. Mas, assim, aqui na rua principal não tem. E tem uma farmácia chamada Douglas, que vende muita coisa aqui na Itália de tudo, assim, perfume, maquiagem. E eu fui pesquisar e tá fechada, tipo, fechou, sabe? Permanentemente, mas tinha que ir na época. Previsava comprar algumas coisas de skincare, tá acabando. Não muita coisa, né? Que eu não posso usar, mas de limpeza e tal. Não, não, não. Não, não, não. E aí no lugar que eu queria, que é aqui. É basicamente uma rua reta, assim, e a gente chega aqui nesse palácio. Muito lindo. E tem um parque, assim, tem bastante gramado, tem bastante criança aqui. Adolescente, acho que eles estão fazendo excursão. E é muito doido como a vida é. A gente veio pra cá em 2019, eu acho. Pra caserta, pra passear, pra vir nesse lugar. E eu achei tão lindo, fiz várias fotos aqui na frente. Nunca imaginava que eu ia morar aqui. A vida é muito doida, por isso que nunca duvidem do que a vida é capaz, sabe? Muito doido, nunca imaginei que eu ia morar aqui. Eu gosto bastante da cidade, tô bem feliz aqui. E eu tô achando que antes de ir embora eu vou vir aqui. Acho que são 14 horas pra entrar, né? Dentro ali, mas o parque tem um jardim... É um jardim imperial e tal, muito lindo. E eu acho que eu vim fazer fotos de grávida aqui, que é muito lindo, sério. Muito maravilhoso. Agora eu tô aqui sentada em cima do meu casaco. E tá calor, agora esquentou. O Dian tá fora, tá só eu e o Davizinho aqui. Ele tá num campeonato agora. É a Copa Itália, que são vários times aqui da Itália. Pra ver quem que é o melhor da Itália. Então eu tô saindo da Vizinho. Ele já vai ficar só nós dois até dom... Segunda, tá segunda. E hoje é quinta. Tô gravando esse vlog na quinta-feira. É isso, já tô com muita saudade do maridão. Mas é isso aí. Agora... Vou ficar aqui pegando um salzinho daqui a pouco pra casa. Pra um monte de coisa fazer. É muito comum aqui ter esses elevadores, aqui ó, tá vendo? Que são transparentes, fora da casa. Porque as casas antigamente não tinha elevador, né? Então eles dão um jeitinho de colocar, pra atualizar, né? Pra modernizar. Tem muito disso aqui na Itália. Eu parei numa banquinha aqui de jornal, revista que vende esses brinquedinhos. E comprei esse aqui do Sonic. Pro Davi, porque eu sei que ele vai gostar. E ele tava doentinho ontem, né? Ele nem foi pra aula ontem, hoje ele foi. Aí ele foi meio contrariado, assim, pra aula hoje. Ele não tava muito afim de ir. Então, comprei esse aqui, foi 15 euros. Não foi muito barato, não. Ele não é da melhor qualidade. Mas eu acho que ele vai gostar muito. Ele tá bem nessa pegada de Sonic agora. Então, acho que vai ficar feliz. Depois da aula dele, eu entrego pra ele. Cheguei em casa e agora eu vou dar uma ajeitada nessa casa, que tá uma bagunça. Já coloquei algumas roupas lavar agora. Tem toalha, pijama e meu hobby também tá aqui. O meu hobby. De quanto tempo alguém não fala hobby? O meu robô também tá. E a minha barriga. Enorme, né? Aí eu preciso ainda limpar o banheiro, arrumar a cozinha. E a sala também. Tem roupa aqui, que eu dobrei. Tem bagunça aqui também. Muita bagunça. Tem que passar uma vassoura. Meu sonho de consumo é ter aqueles robozinhos, sabe? Que limpa a casa. Que limpa o chão. Queria muito ter. Com criança, é muito farelo no chão. E tem muita poeira também, nesse apartamento. Que vem de fora. É muita poeira. Então, tipo, todos os dias tem que varrer a casa. E é muito grande. Gente, eu tô tão feliz. Que tá calorzinho. Porque antes vinha aqui fora, nessa área. Era quase impossível. Porque era muito frio. E agora não. Agora tá gostoso. Aí eu posso até gravar vídeos aqui fora. Eu, claro, né? Ainda tá meio bagunça. Não tem nada ainda aqui. Então, eu quero colocar cadeira, plantas. Mas eu acho que eu já falei aqui que vou comprar só quando eu voltar. Porque logo eu tô indo pro Brasil, né? Mas é muito gostoso. Esse cantinho aqui. E, claro, também tem obra, né? Que não sei se eu consigo gravar por causa do barulho dela. Mas ela para algumas vezes por dia. Ah, é muito gostosinho. Tem as plantinhas aqui. As roupas secam bem. Bom aqui. Lá tem uma vista bem bonitinha. Tem uma montanha, umas árvores. E aqui são prédios. E acabei de pegar todas as roupas. Daqui a pouco tem mais roupa pra colocar aqui. Gente, como o tempo passa rápido. Quando a gente tá ocupada, né? Agora já é meio dia. E eu vou fazer algumas coisas no computador. Dar uma olhada nos vídeos que eu tenho pra essa semana. O que eu tenho que fazer. Dar uma organizada, assim. Nesses próximos dias. Também eu quero ver se eu consigo assistir mais uma meia-alinha do meu curso. Porque as aulas são cumpridas, sabe? São umas duas horas de aula. Então eu tô assistindo um pouquinho, um pouquinho. E vou buscar a Davi a uma. Porque o jogo do dia é uma e meia. Então eu quero buscar ele logo. Pra conseguir assistir o jogo. E aí, buscar o Davizinho. Foi boa a sua aula? Sim. E agora tem uma surpresa que eu cheguei em casa. Meu? O que que eu acho que é? Não sei. Você gostou? Sim. É o Sonic. O Metasonic! Hã? O Metasonic? Metasonic? Qual que mais tem? Mãe? Papai, mamãe. Hã? Esse Sonic aqui, ele vira esse. Ah, tá. E esse aqui é o Tayo? Não é o Tayo. Não é? É o Super Sonic. Ah, e esse aqui que é? Seria? É esse, ó. É esse aqui. Ah, esse aqui, ó. Ele tá aqui, tá? Mas ele faz assim, ó. Quando ele faz, ele vai doer o fito, ele faz assim, ó. Meu Deus. Vamos abrir? Mas antes, eu preciso tirar de roupa. Ah, então vai lá. E aí, você gostou? Sim. Bastante? Sim. Que legal, né, que ele sou? Sim. Mas tem, ó, ele vai experimentar o Sonic, Super Sonic. E esse aqui, ele vira esse. Ah, eu não sabia. Eu achei que era o Tayo esse. Tayo? Não lembro. E esse aqui em que é? Esse aqui é o... O Robô. Robô. E esse aqui? Knuckles. Knuckles. Knuckles, tem... Olha o que tem no escuro. Mamãe, tem uma coisa alagulada. E agora, nós vamos assistir o jogo do papai. Que eu vou fazer o meu almoço. E eu vou fazer o meu almoço, porque ele almoça na escola, né? Então ele já comeu. Eu ainda não. Vai começar o jogo. Eu sempre coloco um computador espelho no... Na TV. Olha que legal! Cadê, papai? Agora entrou um outro time. Você viu? Você viu? Sim. Eu não vi. Tem um fogo, olha lá! Olha o fogo lá atrás. O papai tá... Aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Não, ele é azul. Ele é... Não, ele é... Ele é... Branco. Você viu o que aconteceu? Você viu, galera? Você vai sentar em mim. Você viu, galera? Você viu, galera? Viu, galera? O que aconteceu? Vamos assistir o jogo agora. Yay! Ó o papai aqui. Yay! Boa sorte, amor! Esse é o almoço rapidíssimo. Eu tô fazendo umas coisas não muito saudáveis. Ó. Tô fazendo umas coisas no forno. É uma carne empanada, um queijo empanado e batata. E daí eu vou comer arroz com feijão e uma saladinha. Mas eu vou ficar esperando agora eu ficar pronto isso pra poder comer o resto. Eu tô com uma fome. Vou aproveitar que o jogo tá no intervalo. E vou fazer as minhas unhas. Aqui... Nossa, tá sujo de base. É... Eu sempre faço as minhas unhas sozinhas. Então eu vou tirar o esmalte, tirar a cutícula. Enquanto isso eu vejo tudo. Gente, eu almocei enquanto eu tava... Mamãe, 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 fica uma coisa bem, bem boa. O que tu quer comer? Eu almocei assistindo o jogo, né? E daí acabou o jogo. Perdemos de três... De quatro a três. E daí a gente saiu desse campeonato. Não é o campeonato normal. É um campeonato... Outro campeonato. Daí a gente não vai pra esse final. E eu acho que eu comi tão nervosa, torcendo, Que eu tô com enjoo. Tô enjoada. Parece que a comida ficou aqui, sabe? Agora... Eu já limpei a casa, né? Falta a cozinha ainda, que não deu tempo de arrumar. Porque tive que buscar o Davi. Ah, falta no mercado também. Não tem essas coisas. Então... Olá, pessoal. Já é outro dia. Aquele dia... Não terminei o vlog. Deve continuar hoje. Os meninos perderam o jogo. Então eles voltaram já. Lá da viagem, né? Que eu falei que ele ia ficar até o final de semana. Mas se perdesse, eles voltavam antes. Então eles já voltaram. E a gente resolveu vir no mercado. Eu ia comprar ontem. Mas como acabei... Sabendo que, né? Ele ia voltar, esperei. E a gente tinha que fazer uma comprinha maior. Precisava educar. Então a gente vai fazer compras agora. Olha, já tá cheio de coisa de Páscoa aqui. Que bonito. Nossa. Gente, eu tô... Sério que... Você tá pra vender? 59? 59,90. Meu Deus. Que massa. Gente, é muito gigante. Olha o tamanho da minha mão perto. Olha que gigantesco. Olha que delícia. Quantos morangos. 500 gramas. 2,30. E tem essa aqui que é 1 quilo por 4,90. Agora a gente tá na parte gostosa aqui. Que é as partes dos doces. Qual que você quer? Esse. Esse aqui? Esse? Esse é bom mesmo. De comer de lanchinho, né? Você tá um desse aqui também? Vou pegar um desse. A gente tá comprando chocolate. Esse aqui é muito bom. Ferreiro Roche, da área que 55. Sério. Se vocês acharem, comprem. É muito gostoso. Esse tá 1,89. Um monte de chocolate aqui. Olha como é Páscoa. Tá cheio de coisa. Tem um colher aqui. Cheio de coisa de Páscoa, ó. Ovinhos. Tem esse aqui. Tem cestinho. Olha que bonitinho. Vem com essas coisas aqui. Até o coração. Que fofo. Ó, vamos aos preços. Aqui, ó. R$8,99. Um ovo da Lindy. Grandão. De 270 gramas. Nossa senhora. Olha que tamanhão desse ovo. R$11,50. E ele é grandão. Quantos... Quantas gramas? R$365. Baul. Ele é bem famoso. Da Kit Kat. Não, Perudina. R$6,99. Que é esse aqui de cima. Quanto que tá o Kit Kat? Tá cheio de ovo. Tem a da Casa de Papel. R$11,90. Nossa, esse aqui deve ser bom. Essa marca é muito boa. Olha o Kit Kat. R$7,99. E ele vem... R$210 gramas. Tem esse aqui também da Kiara. Aqui tá R$7,99. Mais da Lindy. Dope a surpresa. Tem duas surpresas. Olha que diferente isso aqui. R$7,99 também. Tem da Kinder. Ó, R$14,99. Star Wars. 220 gramas. Eu tenho um monte de outras marcas, ó. Que eu não conheço. Tem da Barbie. Não, da Ferreiro. R$9,99. R$9,99. R$2,50 gramas. Ó, que gostoso. Mora, acho que eu vou querer um ovo da Ferreiro. Ó, o de R$212,99. Tá R$9,99. Da Ferreiro. Nossa, o tamanhão desse aqui. Ó, toda... Quanto que deu a nossa conta aqui? R$134,99. R$134,99. Então a gente comprou bastante coisa. Verdade. A minha, a da Vitor, que comprou um monte de chocolate. Agora a gente parou aqui. E a gente vai... Ó, aqui tá cheio dessas árvores de fruta, tá vendo? De... Laranja. A gente vai tomar um sorvete, né, Davi? Uhum. Eu vou comer sorvete, você? Também. Eu vou comer dinheiro. Cadê o Sonic? Ele tá aí, o Sonic. A voz do Sonic que eu... Quando tá esperando. Véu. Nossa. Nossa senhora. Podia eu e o David dividiam com o meu olhar, né? É isso que eu amo isso. Era esse que você queria, Vi? Seria. Meu Deus. Era? O que eu vou comer? Não? Não? Não. O papai tá quieto, eu acho que eu tô estalhando. O papai já vai errar. Vai ser isso. O Sonic vai comer um crepe. O que é isso? É sorvete igual eu, de outro valor. Eu peguei um apple. O Davi um crepe. E o papai um iogurtinho. E chocolate branco. Tá bom, Davi? Eu não posso falar, né? Eu já. E agora? Eu achei que ele ia comer tudo. Na verdade, você tava na esperança que ele ia gostar. Eu comei. Qual que você comeu? Esse. Esse é uma boa? Olha o que o cara tá fazendo lá dentro. Um crepe. E eles fazem várias coisas gostosas. Chegamos em casa cheio da Astralia. Casaco, hoje tá quente. Compra do mercado. Afinado. Ai, tô cansada. Já é final da tarde. Já é final da tarde. E hoje eu peguei um comprinho. Aqui, ó. Você ganhou, né? É, eu ganhei. E agora ele não desgruda mais do Sonic. Chegamos em casa e vou mostrar pra vocês um pouquinho das compras que a gente comprou. A gente comprou sorvete, tomate, café, tem bacon, iogurte, chocolates, muitos chocolates, besteirinhas. Esse aqui é o dono, tipo Davi, cupcake, aqui é cebola e alho em pó, iogurte. Isso aqui é cebola e alho congelado. Tem umas batatinhas, Nutella, bolacha salgada. Daí comprei dois arroz basmati. Esse aqui tem mistura do branco e o selvagem. E esse aqui é o basmati normal. Compramos mais chocolate. Esse aqui é o dark, esse aqui é o leite, esse é o chocolate branco. Esse aqui é pra fazer sopa. Bolachinhas pra gente comer durante a semana. Essas uvas eu mostrei no vlog, né? A coisa mais linda eu já comi uma. Então, muito bom. Aí eu comprei esse aqui pra esconder pro Davi. E fazer surpresinhas durante a semana. Como se fosse coelhinho. Achei tão fofinho. Ele também quis esse aqui, ó. Mini colomba. Que é aquele... Esse aqui, ó. Esse bolinho. Vem com uma surpresinha. Acho que foi dois euros, mais ou menos. Um chazinho. Aí temos ovo. Dois leites. Maçã. Limão. Esse aqui é laranja. Aí temos um dedos laranja para o tênis. Um kinder. Esse aqui é pra colocar na máquina, pra limpar a máquina. De vez em quando tem que limpar. Uma vez por mês tem que limpar. Aí eu comprei esse aqui, ó. Que falaram que é muito bom pra limpar banheiro. Ele tira o calcário. Eu comprei esse aqui também, que é um desinfetante. Tira as bactérias. Comprei também pra limpar a lavar roupa, o sabão. E também o cocolino. Que também tem no Brasil. Eu sei que eu esqueci o nome. Acho que é foco. Uma coisa assim. Mas é uma marca muito boa. De amaciantes. Temos aqui também duas massas de tomate. Eu comprei esse aqui pra fazer um bolo em formato diferente. Água. Um gatorade. E essa bolacha. Que o Davison já abriu. Então, basicamente, foi isso. Foi bastante coisa. Porque a gente não comprou carne hoje. E acho que eu falei no vídeo, né? Mas foi 134. Tudo isso aqui. E dura um tempão. O que a gente vai comprar agora vai ser, durante um mês, assim, né? Vai ser verduras, frutas e carne. Daí de resto isso aqui vai dando pro gasto. Eu tô com essa cara de sono. Porque eu cheguei e eu tive que dormir. Eu tava com muito sono. Muito cansada. A gente fez bastante coisa. E eu não gravei, né? A parte da manhã. Gravei só a mesma hora que a gente foi no mercado. E depois que a gente foi tomar um sorratinho, no caso. Eu comi um waffle, né? Tava muito bom. E agora eu vou guardar tudo isso aqui. Que eu arrumei aqui pra mostrar pra vocês. E é isso. O vlog desses últimos dois dias. Espero que vocês tenham gostado. De se inscrever no canal. Deixar o seu like. E comenta aqui se tu gosta desse tipo de vídeo bem real. Bem dia a dia. Mostrando as coisas aqui. Mostrando a nossa rotina. E hoje ele foi pra escola. Ele tá bem. Estou descabeladíssima. Vou tomar um banho. Vou arrumar aqui e vou tomar um banho. E é isso. Vou titar vídeo depois. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.